Olá galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno e eu tô aqui pra partir de Skywars com vocês né E eu vou aqui jogar um Skywars maroto né, que vocês gostam tanto Vamos ver aqui a saga do Skywars Vamos aqui né galera Ah, só aqui menino Ah, não, 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 não Vamos lá no lobby Que menino, agora sim Galera, eu vou dar um pausa aqui e já volto Galera, eu voltei aqui né, na partida E agora vamos ver se a gente ganha essa jossa Três, dois, um, vá E? Foi uma espada né Só falta mais um pouquinho Agora vamos lá Não véi Eu não errei não Eu não errei véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu véi Terminou de matar Agora vamos lá Agora vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá invadir as ilhas dos outros Ah não véi Cadê mano Tá me tirando Terminou de matar Eu vou botar o baú ali Vai Ai 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 Que cara Fala sério Tô errando todos Missão impossível Vai Ai galera Foi mal Agora vamos aqui 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 E aqui Vai Pega aqui As terra As terra E vai aqui Pra ele educar Acho Da invasão Me palpe né Galera Ele não foi no canal do João Né Que ele foi roubado Vai lá no canal dele O canal dele é mó legal Ele grava Minecraft também Agora Vai Consegui mano Consegui Consegui véi Consegui Galera Espada da ajuda Espada da ajuda Espada da ajuda Cadê 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 O último cara Veio Cadê O último Cara Mano Cadê O último Cara Mano Tô Ficando Com medo Mano Ah, ele tá ali, véi. Eita, véi. Acho que vai demorar alguns segundos pra ele chegar aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Eu errei, véi. Eu errei, mano. Não! Merda! Ah, galera, eu vou dar um pausa. Galera, eu voltei aqui, né? Agora vamos lá. A gente adora parkour mesmo. Caso parkour não. O jogo... Ah, mano, fala sério aí. A minha cena é muito óbvia, galera. Mas ninguém vai descobrir. Pronto. Teleporta. Ah! 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 Vai! Chips. Agora eu vou dar um pausa aqui e já volto. Galera, eu voltei, né? Faltando 22 segundos. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Oh man! Oh man! Oh! F***ing sh**! Oh man! Não consegui me engender! É só aqui Ficau morrer! Ficau com a mão man! Ficau com a mão, véi! Com a mão! Quase são as chances Quase 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 Já gravei com ele Mentira Vamos ver aqui Nada Nada de legal Nada deW Nada de Nada de legal Num peitoral Nada de legal Nada de legal Nada de legal Tudo sem graça Por que? Ganhei! Ganhei! Olha, tu é divã! Olha o porquê fake! Você é fake! Que cara fake! Consegui! Galera! Voltei pro lobby, agora vamos pra terceira e última partida, galera! Deixa eu divulgar aqui! Galera! Vai! 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 Epa! Agora vamos pra cama! Eita menino! Galera! Também queria pedir que você se inscrevesse no canal do Igor Plays! Ele é o Igor Plays! Ele é meu amigão! Ele é um... Ele é um cara... Então vou parar de fazer isso! Galera! Espada de Feminine! Iiii... Iiii... Ita menino! Iiii... Vou pegar o último baú... E vou tentar teletransportar, né? A última vez que eu tentei teletransportar aqui não deu muito certo! Eu acho que eu morro sufocado, né? 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 Galera! Quem não viu o último episódio da saga do Skywars... É! Saga do Skywars continua! Vai lá! Dá o like! E vamos continuar aqui, velho! Chega de rolar, só vamos continuar! Ah! Pelo amor... Entendi! Vou voltar... Tô me fazendo aqui! Uhhhhhh!! Ooooooh! Ooooooh! Ooooh! O calor de que eu ta... Ohmm! Oum! O caro de que eu ta... Oum! Crescente! galera disse que esse vídeo não foi o melhor que vocês já assistiram me diz tá sendo vídeo é tô trazendo skywars de volta para vocês agora vamos lá a série de skywars bomba não fala sério consegui chegar aqui na flor consegui tem dois carinhas ali cadê o meu peitoral véi cadê o meu peitoral mano não 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 Ah, mom! Ah, mom! Ah, mom! Mano, cara, eu não tava usando a espada de ouro de cima dele. Oh, galera. Como sobreviver no Skywatch. É fácil. Fácil. E rápido. Oi, vovô. Você tá aguardando, tá aqui? Hã? Quer que eu vá vandando? Não. Tu não é vandando, não? O que é? Oh, você tá aguardando. Ei, Nelly. Oi. No teu curra. No teu estoque tem. Meu tá... Meu... O quê? O teu prato tem suco? Não, não sei. Onde é que tá o meu guarda? Eu acho que é na geladeira. Mano, onde é que tá ele, véi? Mano, onde é que tá, véi? Mano. Eu acho que vai ter que se matar mesmo. Não vai dar tempo, mano. Mano, mano. Galera. Eu acho que vocês tenham gostado. E vamos chegar aos 30 inscritos. Falou? Falou.